Olá galera, olhando o mundo incrível, eu levo para vocês, hoje eu estou aqui na parte 2 de Dicas para o jogo, era do gênero Aventura, e vocês veem, o meu filho que está cedendo de início, eu estou aqui em 60, agora eu estou aqui em 64, por que? Porque eu resgatei ali, eu consegui resgatar um membro da manada, nesse segundo aqui, o Crash, quem já não vira no desenho, no próprio desenho da era do gênero, só tem esses aí, mas não tem só o Ed também para resgatar, né? E ali, para resgatar o Crash, custou só R$50,00, e para resgatar o Ed, você tem que estar na ilha, Tem que ter a ilha, água cintilante, mas você tenta para vir, o Ed tem que ter bastante nós, tem que ter 100 nós, viu? Agora, eu vou dar uma outra dica, ó, uma outra dica aqui para conseguir prêmios, né? Para ir na frente, né? E precisa, ó, deixa eu ver se é assim, qual que é o meu filho, tá? Não. Só aí cai, ah, não, então não é aqui, não. Ah, é aqui, ó, eu vou empenhar com o marinho aqui, né? Ah, a ilha foi toda de novo, tudo de novo. Olha aí, ó, precisa de duas cornetas, quatro tochas e um colar, eu vou pegar. E como você consegue muito, é muito simples, é só aqui, ó, em um mini jogo do Scrat, para quem não sabe, é só clicar em um mini jogo do Scrat. Ó, aqui também tem o prêmio, que dá para segurar o prêmio. Ali tem os flacares e jogar. Ó, vamos jogar aqui. Olha, ó, aqui os três mil, a cerca de dois metros, aí, foi a maior força que eu consegui fazer. É porque tem outra dica, eu já consegui, por favor, de uma forma maior. Já, eu consegui, por favor, de uma distância, já estou quase, não, já estou quase a sete, já quase a sete, já quase a sete, já quase a sete, né? Eu consegui fazer. Olha aqui, olha aqui, olha aqui também, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É muito legal, ó. Olha só tem que ficar aqui muito, olha aqui. Ele tem mais uma corneta. Olha, ele tem que, sabe esse daqui, olha? Ele tem que ficar muito alto. que é pra ele, ele é quase o mesmo que o dilaceronte, pra que o dilaceronte ele é voltado mais pra frente ó, preciso, eu faço aqui ó, ele usa, olha as frutas como se ele fosse um limão como se fosse um limão ó, ele, ó, meu dilaceronte, ele é quase um da minha casa, só que ele sai tudo, eu tô aqui ó, e parte isso aí, e aqui ó, parte isso, que deu essa labugada ali, é assim, é mais, tem que continuar no carro, também aqui ó, aqui nesse trem, que o trem conseguiu ganhar, aqui foi, é uma torneia, que eu preciso dar, olha só eu preciso dar misto, é, eu pedi um de 90 minutos, ah, pintinhas, e uma torneia, ó, a girar aqui, dá pra vir, e assim os tremens ó, que eu vou ganhar, ganhei 225 conchas, ó, eu já tô com 355 eu tô, agora eu tô, eu tô, agora eu tô, eu tô, agora eu tô aqui na, na sara da, da, casa de, das glama, né, olha, é, 6 mil conchas, ó, já acertei ó, eu vou la russar pra pegar o bristad Isso é ruim! Ah! Man! Man, não é só me, Ray! Beleza! Ah, você é louco! Eu não posso chegar lá! Tem muito no caminho! Tem que acelerar o caminho! Não tem chance! Tem que acelerar o caminho! Tchau! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Vou tirar! Eu vou tirar! Eu vou tirar o caminho! 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 Eu não fui! Certo! Você é louco! Eu não posso chegar lá! Não, não dá! Não! Eu vou tirar! Tá louco! Tomei! 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 Eu não posso chegar lá até eu tirar o caminho! Tomei! Tomei! Que cabu! O que está em você? Tomei! Tomei! Quer pegar essa? Oh! Não foi! Essa fruta eu vou ter que ir! Eu vou deixar aqui! Ah! Não! Ah! Não deu! Oh! Tomei! Tomei! Oh! Ou sobre o... O vídeo anterior pra conseguir frutas e... Frutinhas e conchas! Eu tô com quase 6 mil de conchas agora Então minhas missões aqui também ganham conchas e também as frutinhas né E também tem umas missões que tu pode ganhar novos né Tipo, jogar uma partida do mini jogo do Strat Ó, tem as minhas que eu completei ó Essa daqui que eu coloquei, essa também Essa daqui é nova vida Nova... ... ... ... ... ... Porque ali tinha que... ... 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 Vamos tentar fazer o resgate da raposa por lá que está lá na ilha. Tem aço de marítimo, tem as costas nevadas, pelhas arrepiantes. Tem aço e água que tem. E daí tem o cenário de... E agora essas ilhas aqui de cenário tropical, precisa fazer o que? Você precisa... Eu preciso mais brilhantes para reparar isso. Talvez eu tenha que ver com os cilindros. Eles sempre sabem o que é que é que é. Eu preciso estar aqui com os pratos antigos. Os pratos antigos aí, tá vendo? Eu preciso mais brilhantes para reparar isso. Talvez eu tenha que ver com os cilindros. Eles sempre sabem o que é que é que é. É, então é isso. E depois dá para desbloquear esse cenário aqui que eu tenho lá no tropical. Só que lembrando, as casas também vão estar bem mais caras, né? Tipo, a mais cara de agora foi a de obra que eu consegui comprar e renovar, né? Foi 4.500. É, ó. Tem uma missão aqui também. Tipo, tem o primeiro animal do... Do cenário tropical, que é o... Ah, eu não vou falar aqui senão vai dar... Ah, eu vou dar... Vocês vão saber, né? Vou dar spoiler, né? É, quando eu desbloquear um cenário tropical, eu vou mostrar. Aí. Ó, e depois... Ó, tem as missõezinhas aqui, ó. Vou alimentar os índices colares. É bem baratinho, vai ficar assim. Ó. Já comecei o momento, ó. Recolhi. Aqui. Olha aí, ó. O prêmio é de... Pra ser bem mais rápido, eu vou fazer assim, ó. É. É, é, bora fazer assim, que é mais rápido. Ó. Uma, outra, uma, outra, uma, outra. É. É. Dispando os do arejo e não dá pra escolher a градinha energética歌. Ó, quanto é? Ó, 400v. Ó, lá gratinha até. Ó, gente. Eu recomendo que vocês também guardem conchas pra renovar as cestas de frutas e as cestas de conchas. Pra quê? Pra caber mais frutas e mais conchas, né? E também tem um limite que tu não pode mais expandir, né? Que tem que desbloquear o cenário tropical. Porque, pelo que eu lembro, precisa de... O máximo que tu pode de conchas se não desbloquear o cenário tropical é de 32 mil. E o máximo das frutas se não desbloquear o cenário tropical é de 24 mil. E se você desgravar o cenário tropical, já dá pra expandir mais. É muito boa essa dica aí, ó. Ó, olha só, muito boa essa dica que eu tenho aqui pra vocês. Aqui tem, ó, e tem as missões da Tartaruga Marinha. Mas eu não vou falar ela sobre este vídeo, mas eu vou fechar. Mas precisa expandir aqui, ó. Precisa expandir. Pra poder fazer as missões dela, não da Tartaruga Marinha. E daí tem que expandir até ali. E eu não vou falar agora sobre ela. Então, mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal. E ativa o vídeo pra não perder nenhum vídeo novo. Então é isso. Valeu e falou. Tchau pra vocês.